O viveiro municipal de Palmas doou no mês passado cerca de duas mil mudas para a população. Lá existem plantas nativas e frutíferas do cerrado e olha gente, qualquer pessoa pode retirar as mudas, de graça. Todas as plantas produzidas aqui são típicas do cerrado. No viveiro municipal de Palmas é possível encontrar o buriti que cresce facilmente em áreas alagadas, a abacaba e a famosa fava de bolota, espécie símbolo do Tocantins. No mês de junho cerca de duas mil mudas foram adotadas pela população. A ideia é tornar Palmas uma cidade mais arborizada. Isso justamente vai nos dar diretrizes e um planejamento adequado para atender a necessidade da mobilidade urbana, com as ciclovias, os parques, para que a gente tenha uma cidade mais arborizada e no meio rural também uma recuperação de áreas degradadas de forma gradual. Nós atendemos o projeto, a ideia é atender projetos na área rural que tem essa finalidade de recuperação de áreas degradadas. Por ano o viveiro produz cerca de 80 mil mudas. Saem desses canteiros as plantas cultivadas nas praças e parques de Palmas. Um dos projetos atendidos pelo viveiro municipal é aqui no Parque Sussuapara. Em janeiro deste ano mudas nativas foram plantadas e já começaram a crescer e se desenvolver. A previsão é que no prazo de cinco anos toda esta área degradada seja recuperada. O viveiro da capital está aberto para a visitação. Cada pessoa pode adotar cinco plantas para áreas urbanas e dez para a zona rural. Quem precisar quantidade maior para investir em algum projeto deve solicitar por ofício ao município. O cidadão procura a secretaria de meio ambiente. Hoje nós estamos na Avenida JK, no antigo prédio da Caixa Econômica. Busca autorização, leva os documentos pessoais e já faz a retirada das mudas aqui direto no viveiro.